Pessoal, eu quero mostrar para vocês o que chegou aqui nas minhas mãos com exclusividade. Quem enviou para a gente foi a Pix Iluminação. Mandaram para a gente a peça piloto de um lançamento que vai chegar apenas na loja o mês que vem. Ninguém tem essas peças em mãos antes da gente. É a peça piloto de um no frame feito com um gesso especial. Olha isso, é todo feito em gesso, é um gesso especial. Como vai funcionar essa peça? Quando você colocar ela no seu teto, ela vai simplesmente fazer parte do gesso. Vai ser tudo uma coisa só. O gesso e a peça vão se fundir e fazer uma peça só. Imagina, isso vai ficar espetacular demais. Essa peça, só existe uma no Brasil hoje, é a peça piloto. Nós vamos instalar aqui no nosso showroom e eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês. É um lançamento exclusivo e a Casa e Luz é a única loja do Brasil que tem acesso a essa peça. Com 30 dias de antecedência, a gente está colocando em nosso showroom e mostrando para os nossos clientes. Eu achei a ideia sensacional. Olha só isso. Vai colocar no gesso. A peça também é feita de gesso. É um gesso especial, mas é gesso. Então, isso vai ser uma coisa só. O desenho do gesso. O gesso vai vir, vai ter o desenho do spot e lá dentro vai estar a luz. Eu vou instalar e mostrar para vocês que eu achei espetacular. Tenho certeza que isso aqui vai ser sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho